Um dia após afirmar que um relatório do Tribunal de Contas da União apontava exagero dos estados ao contabilizar as mortes por covid, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás. O presidente admitiu que errou, mas prometeu investigar o uso de recursos federais encaminhados aos governadores. A declaração equivocada foi dada na segunda-feira a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro prometeu divulgar um relatório do Tribunal de Contas da União que comprovaria uma suposta estratégia de governadores para inflar o número de vítimas da covid no ano passado para receber mais verbas do governo federal. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos do ano passado por covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por covid no ano passado não foram por covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Nesta terça-feira, Bolsonaro se retratou e disse que a conclusão foi tirada por ele, não pelo tribunal. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de covid para aquele estado ter mais recursos. A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. O TCU emitiu nota a respeito das declarações, disse que não possui nenhuma informação sobre esse tipo de relatório e negou a autoria de um documento que circula nas redes sociais sustentando essa tese. Por ainda acreditar que houve notificação exagerada de mortes por covid no ano passado, Jair Bolsonaro prometeu acionar a Controladoria Geral da União para análise da utilização dos recursos federais. Os governadores devem ser os principais alvos das investigações. No início da noite, o Tribunal de Contas da União se pronunciou de novo. Informou que o documento mencionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro é uma análise pessoal de um servidor do órgão que não consta dos processos oficiais e não tem respaldo em fiscalizações. O tribunal vai abrir um procedimento interno para apurar a conduta do funcionário.